É o Lágrima na Leste, Renatinho Alemão, Nidia Lemark, pega a visão Diretamente é, Restante Love Fuck Aqui é só resumo, é só disposição É o Lágrima na voz, Renatinho Alemão Eu já falei que é só resumo, então pega a visão É o Lágrima na voz, Renatinho Alemão Eu vou mandando um forte abraço lá pra ver se eslau Liberdade pros amigos lá na Federal A fé, cê tá ligado que abre qualquer porta Quem riu na minha ida chorou na minha volta Amor de mãe, cê tá ligado, é puro e verdadeiro E no mundão só falsidade e interesseiros E se liga parceiro, abraça o papo Muitas vezes o inimigo tá do nosso lado Então pega a visão, sabe qual é a dele Ele quer te ver legal, mas não melhor que ele É só ideia, só resumo aqui, o papo é reto É o justo, o leal, o certo e o correto Deus te dá toda a liberdade pra plantar, nego E você vai colher o que você plantou Você já sabe como é, não conta pra ninguém Faz o teu no sapatinho que os progressos vem Alemar que no beat Só pedrada Diretamente é Restoque, love, fuck E aqui é só resumo, é só disposição É o lágrima da leste e o alemão Eu já falei que é só resumo, então pega a visão É o lágrima da leste, Renatinha alemão Eu vou mandando um forte abraço lá pra ver cês lau Liberdade pros amigos lá na federal A nossa fé, cê tá ligado que abre qualquer porta Quem riu na minha ida chorou na minha volta Amor de mãe, cê tá ligado, é puro e verdadeiro Não dá uma falsidade, uma pá de interesseiro Então se liga, é parceiro, e vê se abraça o papo Muitas vezes o inimigo tá do nosso lado Pega a visão, eu sei qual é a dele Ele quer te ver legal, mas não melhor que ele Eu já falei que é só resumo, é que o papo é reto É o justo e o leal, o certo e o correto Deus te dá toda a liberdade pra plantar, nego E você vai colher só o que você plantou Você já sabe como é, não conta pra ninguém Faz o seu no sapatinho que o progresso vem Olha, marca no beat Só pedrada Diretamente Restante, love, fuck